A Esquadro Topografia atua na área de construção civil, georreferenciamento, regularização de imóveis e projetos para loteamentos. Possui uma equipe especializada em equipamentos de alta tecnologia. Acesse esquadrotopografia.com.br ou entre em contato. A Pinheiro Máquinas Agrícolas traz a inovação em máquinas que visam o crescimento e a lucratividade em agronegócios, com produtos que integram pessoas, conhecimento, qualidade e tecnologia. A Pinheiro busca a inovação para trazer soluções criativas em diferentes necessidades de máquinas agrícolas e busca constantemente ser referência mundial em projetos, a fim de fomentar novos parceiros de negócio em diferentes modelos de investimento. Conheça os produtos em maquinaspinheiro.com.br. A Cia Grafite atua no mercado desde 2010 com atendimento personalizado e oferece sempre a melhor solução para seus clientes, alinhando rapidez, qualidade e um excelente custo-benefício. Conheça as nossas soluções em Grafite em nosso site ou entre em contato. A Mabtec Engenharia é referência no mercado de instalações elétricas em todo o Brasil, disponibilizando as melhores soluções para seus clientes, desde a execução de projetos Turnkey até a fabricação de painéis elétricos. Conheça mais em Mabtec.com.br. A Poli Perfil desenvolve desde 1997 perfis plásticos com o foco em perfilados para toda a linha automotiva e industrial e conta com matéria-prima e mão de obra qualificada. Faça um orçamento conosco em poliperfil.com.br. Mundo Empresarial. Oferecimento de LS Info, sistema de gerenciamento de loja, posto e restaurante, automação comercial e informática em geral. Potencialize a experiência do seu cliente e aumente suas vendas. Fale conosco. Biotransportes. Transporte de materiais biológicos, medicamentos e produtos termolábeis. Atendimento 24 horas por dia. Para maiores informações, ligue 11 2021-0011. Romave Usinagem. Há mais de 20 anos no mercado, dispondo do que existe de mais moderno, em termos de tecnologia, na produção de peças para máquinas industriais. Acesse nosso site e saiba mais. Olá, muito bom dia e sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do programa Mundo Empresarial. E você, acompanha comigo algumas empresas que se destacam no universo do empreendedorismo. Diversos segmentos e novidades. Então, vem comigo para os destaques do dia. Na edição deste domingo, você conhece a história do grupo Irmãos Bardim Agronegócios. São 34 anos produzindo citros de qualidade no interior de São Paulo. E no Mundo Empresarial de hoje, você conhece a Grow, empresa que está há 34 anos no mercado, na produção de hipoclorito de sódio e soluções desinfetantes para a área da saúde. Confira na matéria. O programa Mundo Empresarial está no ar. O grupo Ibeagro conta com 34 anos de história e produz diversas variedades de cítricos, distribuídas em laranjas, limões, limas, tangerinas, dentre outras. E mais de um milhão de pés no estado de São Paulo. Tradição, história e muito trabalho são características marcantes de um cenário que começou lá em 1982, quando surgiu o grupo Irmãos Bardim Agronegócios. Começamos com o comércio pequeno, que era uma banca de feira, né? E a partir da feira, avisando um comércio um pouquinho maior, foi que a gente partiu para o CEASA. Com a sociedade consolidada dois anos mais tarde em Campinas, o grupo Ibeagro expandiu seus negócios em São Paulo e no interior, garantindo a produção de diversas variedades de cítricos, distribuídas em laranjas, limões, limas, tangerinas e outras. Desde que começamos na extracultura, pensamos sempre em plantar ou produzir o que o mercado mais procura, o que tem melhor comercialização, tanto para o mercado interno, como também para o mercado externo. Em suas propriedades, o grupo possui um total de áreas cultiváveis de um pouco mais de 4 mil hectares. O caminho da laranja passa pelos cuidados especializados em cada etapa da produção, desde o tratamento do solo, utilização de mudas da melhor qualidade e variedades mais adequadas para cada tipo de solo e clima. Nesses 34 anos de história, já foram feitas 14 aquisições de fazendas espalhadas em todo o estado. São mais de 1 milhão e meio de pés e mais de 25 variedades. Chegando aqui no PAC, os produtos são selecionados e separados para distribuição. As frutas passam pelo processo rigoroso das máquinas de tecnologia importada, garantindo a durabilidade e sabor. Essa é a finalização praticamente da fruta e tem que ter embalagens, acompanhamento, classificação de fruta. E estamos tentando modernizar o máximo possível, devido que também a gente sempre priorizou o campo e o PAC a gente nunca deu tanta importância. Hoje nós também estamos priorizando bastante os PACs, estamos modernizando, trazendo tecnologia. Além das frutas, o grupo Ibeagro também enxergou o mercado do café como sendo promissor no futuro. E para esse futuro, a família pretende continuar com os negócios, dando continuidade à tradição que garantiu o sucesso e alegria de uma geração inteira. Somos produtores de café também que estamos fazendo praticamente, digamos, da produção até, estamos pretendendo até, inclusive, fazer a torre e façam também, de botar uma marca nossa no mercado, se Deus quiser. Empreender é sempre um desafio, mas para a Lele Cambuí, que é especialista em unhas e design de sobrancelhas, esse desafio se tornou uma paixão. Em muitas profissões, a técnica é a peça fundamental para um bom desenvolvimento de trabalho. Mas a área da beleza envolve, além da técnica, um dom especial e uma identidade pessoal. E quem nos prova isso é a Lele Cambuí, que há cinco anos se tornou especialista em unhas e design de sobrancelhas. Ela iniciou um curso e não pôde dar sequência na formação, porém, foi uma das poucas que deu continuidade na profissão e hoje tem a agenda lotada de clientes. No começo eu fazia para treinar, fazia a unha da minha sogra, fazia a unha da minha cunhada, da minha tia. E aí, de repente, foi surgindo clientes, eu parei de fazer o curso, né? Aí coloquei uma plaquinha no meu portão e foi surgindo clientes. E hoje, assim, aqui no meu espaço, passam de 50 a 60 clientes por semana. Hoje, a Lele Cambuí atende, em média, de 50 a 60 clientes por semana. E toda essa procura se deve não só a um trabalho perfeitamente executado e que gera total satisfação, como também se torna um diferencial no seu atendimento, em que todas as suas clientes se sentem em casa e são fidelizadas. Eu faço fibra de vidro, faço gel moldado, acrílico, faço banho de gel também, que está super em alta. As meninas que têm unha fraca procuram bastante para poder fazer. As clientes chegam, às vezes, tristes e vão embora felizes. E eu tenho clientes, assim, que chegam para fazer um alongamento e depois vão embora e me mandam mensagem agradecendo, falando que a unha nunca foi assim, que a unha está perfeita. Todo o profissionalismo exercido pela Letícia carrega uma bagagem de estudos e que a motiva a buscar cada vez mais conhecimento na sua área, que resulta em clientes extremamente satisfeitas e fidelizadas. Aqui, o feedback é só positivo. Eu amo o trabalho dela, eu acho super caprichoso. Além de ser profissional, porque eu já fui em manicure que não era, ela é muito rápida. Eu recomendo ela demais, ela é incrível. Dentre todos os serviços oferecidos pela Lelê Cambuí, ela também desenvolve alongamentos personalizados em fibra de vidro, acrílico, gel moldado e banho gel. Além, é claro, de design de sobrancelhas. E o segredo dos bons resultados é que a Letícia se mantém o tempo todo atualizada na intenção de se aperfeiçoar em sua área. Não é porque você começou a trabalhar, é para você que você não vai trabalhar mais. Pelo contrário, se você quer ver o seu negócio crescer, você tem que trabalhar muito e dobrado. O sucesso resultou até mesmo em um convite para um campeonato em São Paulo de cutilagem perfeita. E o desejo da Lelê Cambuí, além de crescer profissionalmente, é expandir o seu negócio a fim de atender mais clientes e, claro, se tornar cada vez mais referência na área da beleza. Eu penso em ampliar o meu espaço cada vez mais, é um sonho grande. E cada vez estudar mais para poder agradar mais as minhas clientes. A agroquímica e farmacêutica é uma indústria dedicada à pesquisa, ao desenvolvimento, inovação, fabricação e comercialização de produtos químicos e farmacêuticos para a área da saúde. E com excelência e qualidade. A agro é uma empresa do ramo química e farmacêutica. Nasceu há 34 anos e, desde então, passou por diversas mudanças ao longo do tempo. Clécia conta essas transformações e quando sentiu a necessidade de produzirem o hipoclorito de sódio, produto qual é carro-chefe da empresa. Eu trabalhava num laboratório pernambucano, que é o Lafep. E o Lafep precisava fornecer para o Ministério da Saúde um produto chamado hipoclorito de sódio para atender a população de baixa renda no combate à cólera. Devido à questão climática, o Nordeste é uma região muito quente, não estava conseguindo estabilizar o produto e procurou parceiros no Sudeste, Sul, e encontrou aqui, que desenvolveu o produto em parceria com o Lafep, que esse produto é o mesmo que é fornecido há 34 anos ao Ministério da Saúde. Atualmente, a empresa possui diversos produtos de linha profissional, que são usados na assistência da área da saúde, como os detergentes enzimáticos, os de alto nível, de nível intermediário, lubrificantes e antioxidantes, ou seja, toda a linha de soluções desinfetantes utilizadas na sepsia de hospitais, instrumentos médicos e superfícies. Nós atuamos hoje no mercado institucional e privado, com produtos para limpeza e desinfecção de superfície e produtos de alta performance também. Nós temos uma linha completa de soluções, que é a linha ProAction, ela vem com detergentes enzimáticos, desinfetantes de alto nível, nível intermediário. Temos produtos com qualidade, na qual sempre pensamos na segurança do paciente e do colaborador, e na otimização dos processos. Trazemos laudos, reblados e somos certificados pela Anvisa. E todo o processo de desenvolvimento e de fabricação de um produto por aqui é rigorosamente testado, aprovado e certificado, o qual gera segurança, eficácia e, o mais importante de todos, a qualidade. O que faz ser todo diferencial da Grow, até porque todos os produtos fabricados aqui são certificados pela Anvisa nas boas práticas de fabricação e controle. Além disso, a transparência de todo o carinho inserido por todos da empresa durante suas atividades. Agora, nós vamos para um rápido intervalo, mas eu já volto com muito mais conteúdo. Não sai daí! A plataforma online da Concilhos é uma das principais ferramentas da empresa. Através da tecnologia, administradores, síndicos e condôminos resolvem questões assim, na palma das mãos. Mundo Empresarial Oferecimento de MTF Termoformadoras Equipamentos de termoformagem para fabricação de embalagens recicláveis para ovos, frutas, bolos e peças técnicas como pallet, banheiras e muito mais. Conheça as máquinas MTF e suas possibilidades. FALS Engenharia Uma empresa especializada em projetos executivos em diversas áreas da engenharia com empreendimentos públicos e privados na região de Sorocaba. Acesse nosso site ou entre em contato. A Lidiane Martins Estética e Laser proporciona aos pacientes a valorização da beleza individual e através de seus serviços oferece bem-estar e total satisfação. Agende seu horário e faça conosco uma avaliação. Lidiane Martins Estética e Laser Referência em Resultados Reais A Fontec Service atua na área de manutenção e instalação industrial eletromecânica oferecendo montagem e linha de envase com prestação de serviço de mão de obra qualificada instalações, supervisão, segurança do trabalho e automação além de pipe rack, remoção e turnkey São mais de 8 anos oferecendo a todo o Brasil e América Latina o que há de melhor Fontec Service, sua indústria em boas mãos, entre em contato A Veres é uma empresa que respeita o meio ambiente e oferece produtos puros e naturais Atende ao consumidor final, profissionais e empresas que precisam de matérias-primas de alto padrão A Trevo DHL atua no fornecimento de soluções químicas, descartáveis, papéis, equipamentos de limpeza e máquinas de lavar louça para diversos segmentos Com alta tecnologia, oferecemos os melhores produtos Venha conferir em trevothl.com.br Agora vamos conhecer a Concílios, uma empresa que tem como foco oferecer um novo conceito na administração de condomínios e associações e busca sempre o bem-estar dos moradores com uma gestão transparente Esse é o PH, proprietário da Concílios Administradora de Condomínios Empresa que atende toda a região metropolitana de Campinas prestando serviços de gestão de diversos tipos de condomínios sejam residenciais, industriais ou comerciais A ideia de negócio nasceu do projeto de TCC da pós-graduação do empresário Eu era síndico na época, trabalhei por 12 anos numa multinacional e eu sentia que não existia no mercado uma empresa que entregasse atendimento, tecnologia e uma assessoria Então eu montei o projeto e do projeto dentro dessa universidade, que é da USP, acabou nascendo a Concílios A plataforma online da Concílios é uma das principais ferramentas da empresa Através da tecnologia, administradores, síndicos e condôminos resolvem questões assim, na palma das mãos Além disso, a comunicação e outros serviços como reservas, por exemplo, tornam-se simples e rápidas resultando em bem-estar e satisfação de todas as partes envolvidas Oferece em tempo real, boleto, 7 dias por semana, 24 horas por dia Área de reserva, ele consegue fazer comunicados, ele consegue acessar todos os balancetes Tudo de uma forma rápida, simples, fácil, tanto pelo celular, quanto pelo website, que é o nosso portal O principal serviço oferecido pela Concílios é o atendimento ao cliente Sempre seguido de rapidez, eficiência e cordialidade Essa humanização se torna um diferencial da empresa Afinal, em todos os tipos de condomínios, muitas pessoas fazem parte do cotidiano do lugar Sérgio Teixeira é cliente da empresa e conta como essa relação vem se fortalecendo a cada dia Eu tenho acesso ao balancete, a todo o processo financeiro do condomínio Então é bem transparente, não só para mim, mas para os condôminos também Isso agiliza muito o meu serviço Me dá uma segurança em conseguir desenvolver o trabalho Essa transparência traz tranquilidade em todos os aspectos Seja financeiro, pessoal, fiscal e ambiental Não é a toa que a empresa já projeta a abertura de novas filiais Concílios A Concílios é uma das poucas administradoras que tem o registro no INPE Então o projeto, o nome, ele é registrado com marcas e patentes Além de ser uma das poucas administradoras certificadas pelo Conselho Regional de Administração E os planos futuros são bem ambiciosos e esperamos em breve estar levando uma plena satisfação Para todos os moradores de condomínios aqui da nossa região Com 16 anos no mercado, a Chaque Máquinas é a maior e mais completa concessionária autorizada Da marca New Holland no Brasil e auxilia seus clientes da melhor forma possível Com 16 anos de forte atuação no mercado agrícola e de construção A Chaque Máquinas é a maior e mais completa concessionária autorizada da marca New Holland Construction no Brasil E para manter o melhor atendimento, hoje contam com a matriz na capital paulista E mais 10 filiais nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul O Grupo Charque nasceu em 1960 com uma fábrica de implementos agrícolas Foi a época que os primeiros fabricantes de tratores chegavam ao Brasil E o Grupo Charque começou com uma empresa em Palotina fabricando implementos Aliando o melhor atendimento junto a uma equipe qualificada A Chaque Máquinas comercializa e distribui a mais completa gama de máquinas da linha amarela Como retroescavadeiras, mini carregadeiras, escavadeiras hidráulicas, dentre outros produtos Todo o trabalho oferecido em vendas e manutenção torna a empresa um espelho para o mercado e para seus clientes Queremos prestar o melhor serviço do mercado Esse é o diferencial que a gente apresenta para o cliente Mostrando que o nosso produto tem credibilidade Atrelado à qualidade do produto Então nós vamos buscar essa confiabilidade e prestar uma excelência em serviço para o nosso cliente O diferencial da Charque Máquinas é a disponibilidade de peças e segurança O que a torna líder no segmento em que atua O atendimento qualificado de todos os seus 180 colaboradores Desde a parte comercial até a manutenção Reflete em uma empresa ágil e inovadora Que agrega valor aos produtos distribuídos através da excelência nos serviços oferecidos Exemplo disso é o programa de excelência em pós-vendas Que é oferecido pela empresa Você tem que ter uma mão de obra qualificada para fazer esse trabalho E esse é um problema O mercado alternativo muitas vezes não oferece isso Então o que nós oferecemos é uma garantia da mão de obra qualificada O que vai ser feito e por que vai ser feito O outro é a qualidade Porque as pessoas hoje têm que entender que o menor custo não significa o menor preço O trabalho da Charque Máquinas tem resultados surpreendentes O comprometimento com seus clientes faz com que a empresa alcance um alto nível de satisfação Que envolve três pilares Estoque de peças adequado Logística eficiente Além de qualificação e gestão de pessoas A empresa busca o crescimento sustentável A empresa busca o crescimento sustentável e se torna cada vez mais referência no setor A confiabilidade oferecida, o conforto ao cliente e a tecnologia de ponta Destaca a Charque Máquinas do mercado e a incentiva na busca constante de crescimento Junto a sua missão e valores O sucesso do nosso cliente Manter a máquina dele trabalhando Ter uma disponibilidade de peça adequada Ter um melhor preço Para que quando ele trocar esse equipamento Seja a primeira marca que ele lembre Seja a Charque Máquinas e o grupo Charque Claro Vidas de muitas mulheres foram transformadas pelas mãos de Magna e Brenda Especialistas em micropigmentação Mãe e filha Profissionais que se amam E amam o que fazem Segundo elas, esse é o segredo do sucesso do Estúdio Magna e Brenda Beauty Fizemos o nosso primeiro curso A gente começou a trabalhar em casa E aí começou as clientes a aumentar E aí a gente pegou E foi quando a gente teve a ideia de montar a clínica e virar sócia O coração fica saltitante de alegria De ver sua filha ali crescendo Fazendo um belo de um trabalho As clientes gostando muito do que ela faz Num período de dois anos Mais de 500 atendimentos em família A clínica fica no Jardim Marajoara, zona sul de São Paulo E entre os principais procedimentos procurados por quem vai até a clínica estão O microblading, que é a micropigmentação fio a fio E a revitalização labial, que deixa os lábios corados e naturais O nosso principal procedimento é a micropigmentação de sobrancelhas e os de lábios E também a gente tem, além disso, a gente faz o design de sobrancelha A gente tem o natural lift, que é o... A gente usa os próprios cílios da cliente, não colocamos alongamento É uma técnica muito natural Se é naturalidade que você procura, segura só o resultado da sobrancelha dessa cliente aí É pra levantar a autoestima de qualquer mulher, né? Agora, se você quiser ter cílios mais longos, volumosos E com seus próprios fios naturais A técnica certa é o natural lift, que também é oferecida no estúdio O diferencial que as clientes mais gostam e mais procuram é a questão da naturalidade Delas fazerem o procedimento e acordar como se já tivesse nascido daquele jeito Além de tudo, Brenda e Magna também transformam a vida profissional das mulheres que procuram a clínica Mãe e filha, professoras, compartilham toda a experiência delas com as mulheres interessadas Em atuar profissionalmente no ramo de beleza e estética A gente consegue dar toda a nossa atenção pra nossa aluna Então elas saem daqui muito melhores do que o nosso primeiro trabalho desde quando a gente começou Então acho que esse é o diferencial Elas já saem com a bagagem muito maior E elas já saem muito mais na frente do que muitos outros profissionais quando terminam o curso Deu pra imaginar o orgulho de quem compartilha, assim, lado a lado, sonhos, objetivos E os frutos dessa união de amor Tudo que a gente tem hoje foi graças à senhora E muito obrigada por tudo que eu sou, por tudo que eu tenho Foi graças ao seu conselho, a sua persistência, aos puxões de orelha, é tudo Nosso programa está chegando ao fim E mais um fim de semana repleto de conteúdo bom Eu realmente não canso de enfatizar isso porque também aprendo com vocês E aproveitando o ensejo, deixa eu te dar uma dica Se você também almeja ver a sua empresa como uma referência de mercado Que tal contar a sua história pra nossa equipe? E compor o nosso programa aqui na tela da Band? Basta enviar o e-mail para contato.com.br E claro, nos acompanhem também através das nossas redes sociais Temos sempre muitas novidades por lá Um outro conselho é que no nosso canal do YouTube Você encontra essas e outras reportagens incríveis Quem sabe não podemos te ajudar no que você está procurando? Então não deixe de acessar, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações Aí você acompanha todo o nosso conteúdo de forma completa Agora eu fico por aqui Um excelente domingo pra você e sua família E eu te espero no próximo final de semana com muito mais conteúdo por aqui Então até mais, tchau! Desenvolvimento e fabricação de resinas à base de poliuretano vegetal A Imperveg produz, através do processamento químico do óleo de mamona, resinas impermeabilizantes Por não conterem em sua composição materiais voláteis ou metais pesados E serem isentas de toxicidade São ideais para ambientes confinados ou reservatórios de água para consumo humano e alimentos Com alta resistência química e ao intemperismo Além disso, o produto é biodegradável Imperveg, sua melhor escolha O seu projeto industrial precisa das mãos certas Somos o Grupo Marcato Oferecemos serviços em diversas áreas Executando cada um de maneira personalizada Entre nossos serviços estão engenharia, gestão de projetos, manutenção e facilities Quer conhecer mais? Ligue 19 3844 3205 Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri